Você falou que o seu concurso foi o primeiro que teve três etapas. Quais são essas três etapas e como você se preparou para elas? Primeira etapa é a prova objetiva, que é uma prova com questões que você... Ou você assinala uma, entre cinco alternativas, ou certo e errado. No meu caso, eram cinco alternativas. Essa prova objetiva, eu já vinha estudando há muito tempo. Já tinha reprovado em vários concursos, tá? Porque eu estava estudando pensando na advocacia pública, ok? Só que todos os concursos que tinham na área jurídica, eu fazia. Então, eu fiz todos de analista, de técnico, de tribunal. Foram saindo nos anos que eu estava estudando e eu fazia todos. Eu ia fazendo. E eu reprovava em todos. Meu Deus! E aquela volta pensando, eu vou desistir desse negócio dentro da minha. Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei, gente, por que eu não fiz pedagogia igual a minha avó? Eu podia estar dando aula para a criança tão bom, tão leve. Eu estou aqui sofrendo. Porque assim, olha, é um tempo sofrido. Foi quanto tempo de reprovação? Olha, foram quase três anos de reprovação. Quase três anos, gente. Foi muito puxado. E assim, despesas quase que zero. Então, era só assim, calça jeans, tênis e uma camiseta branca. E o dia todo na biblioteca. Eu não comprava muitos livros, não podia comprar. Então, eu ia para a biblioteca. Lá eu usava o material dos professores, que eu mesma tinha redigido. E eu pegava os livros lá na biblioteca, sabe? Cara, você se vira, né? É, eu me viro. Você criava a tua pochila ali, digitando os professores e pegava livro. Sem frescura. Então, eu olhava, ah, esse tema aqui é mais difícil, vou pegar um livro. Então, essa prova objetiva, eu demorei muito a entender como estudar para ela. Porque, na verdade, não é tanto ler, assim, livros e tal. Você pode até ler para compreender, claro. É necessário alguns pontos. Mas o principal é você ler a lei seca que nós falamos. Que é a própria lei, a própria Constituição, o próprio Código de Processo Civil. E fazer questões. Porque quando você faz as questões, aí sim, você entende como o examinador cobra. E a sua mente, ela passa a olhar de uma forma diferente. Depois, quando você volta para o resumo, você fala, ah, entendi. Eu lembro que eu já li. Antes o estudo estava muito solto. Então, só quando eu comecei a fazer questões, ler a lei seca. E isso também eu fiz de uma forma muito simples. Eu simplesmente entrava no site do Planalto, que é um site público, tá? E copiava a lei, colocava no Word, lia. Não tem segredo. Não precisa comprar meus livros, gente. Não precisa. Cara, olha só. Porque as pessoas procuram aqueles livros que tem o resumo comentado, que o autor... É, eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas, na verdade, isso você acha que as pessoas estão complicando. Você só tem que ler mesmo a lei orgânica ali, a lei seca, como você está falando, e ir tirando o... Você acha que é interessante você dar uma lida naquela lei? Porque, com certeza, devo ler páginas e páginas do Word, da lei que você copiou e colou. Mas você, tipo assim, a cada tantas páginas você fazia um resumo? Ou você ia direto para o exercício? Como é que foi isso? Olha, eu já fiz várias coisas bem malucas, assim. Eu escrevia, às vezes eu colava no meu guarda-roupa, sabe? Tipo post-its? É, post-its. Ou eu me explicava, sabe? Eu me explicava. Eu tinha um grupo de amigas que a gente ia todo final de semana para a biblioteca da UNB. Então, dava o intervalo, a gente explicava uma para a outra, sabe? Isso ajudou muito também. Então, assim, eu tentei vários métodos, tá, pessoal? Vários métodos, mas sempre buscando simplificar. E eu vejo que, de fato, hoje, a pessoa coloca na cabeça que ela tem que comprar tais cursos. Comprar tais livros. Fazer isso e isso. E ela acha que se ela fizer aquilo, ela vai ser aprovada. A maior parte, eu acredito, que garante a sua aprovação é aquilo que você faz sozinho. É aquilo que você mesmo faz. Então, é você fazer a prova, é você corrigir com atenção. Não simplesmente corrigir. Ah, tá certo ou tá errado? Não. Por que que tá certo? Ah, tá certo? Da onde ele tirou essa questão? Foi da lei? Vai lá na lei, marca. Aí eu fazia isso no meu Word. Ia lá, grifava e falava. Cobrado na prova tal, no ano tal. E aí eu comecei a ver que algumas partes da lei já haviam sido cobradas muitas vezes e outras nunca foram cobradas. Tendia a repetir, né? Tendia a repetir. Então, chegava no final da semana, eu revisava aquilo que já tinha sido cobrado. Ah, que legal.